Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários. Então, eu fui, óbvio, fui para uma entrevista em vontade. Imagina, eu gostava de um lugar, ainda que de certa forma acreditava, e de repente o cara falou, não, vai lá, vai fazer a entrevista lá, vai ser bom para você, vai ser bom para a tua carreira. Então você fala assim, pô, já entendi o recado, né? Em resumo, esse era o cara que ia conversar comigo. Quando ele me viu, a primeira coisa que ele falou, ele falou assim, Fábio, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, você conhece? Ele falou, de onde que eu te conheço? Eu falei, você já me entrevistou na GE. Aí ele falou, e por que eu não te contratei? Eu não podia contar aquela história naquele momento, né? Eu falei, olha, Amazonate, me fala você agora, né? Me diz, né, o que aconteceu. Aí ele ficou quieto. E aí eu, deu nervosismo, né, a boca seca. Falei, o Melo, que era o meu colega que me indicou. Falei, você pode pegar um copinho de água para mim? Aí o Amazonate olhou para mim e falou assim, você está nervoso? Eu falei, não, Amazonate, eu estou com sede. Eu estava nervoso. Aí, né, tá bom. E, né, tentando passar toda a seriedade, gravata, né? Nessa época o mercado financeiro, inclusive, usava muita gravata, né? Aí ele olhou para mim e falou de novo. Eu falei assim, você já está rico? Eu não entendi a pergunta, mas eu falei assim, você está me provocando. Eu falei, estou. Aí ele também não entendeu a resposta. Eu falei, mas, talvez, riqueza para mim, o sentido seja diferente da tua. Riqueza para mim é a minha saúde, minha família, minha educação, meus amigos. Eu tenho tudo o que eu preciso. O resto eu corro atrás. Aí ele ficou quieto de novo. Então, imagina você começar apresentando a empresa nessa troca de farpa ali, de certa forma, né? Isso foi me deixando muito despreparado, né? Aí, na hora que eu abri a apresentação, eu estava tremendo. A minha mão tremia, né? E aí eu tremia, tremia, tremia. Ele olhava para mim e eu abaixava a mão. Aí eu tenho hábito, às vezes, de falar gesticulando. Voltava a mão, a mão tremendo. Ele olhava para a minha mão e eu abaixava a mão. Eu olhei para o lado e o meu amigo pôs a mão na cabeça, assim, abaixou a cabeça. Aí eu empurrei a cadeira e comecei a rir. De nervoso, assim, né? Aí ele falou, o que foi, Fábio? Eu falei, eu travei. Aí ele falou, como assim? Eu falei, cara, eu travei. Eu não sei nem mais o que eu estou fazendo aqui e me desculpe, eu travei. E ele te contratou? Então, aí o que ele fez? Aí acho que desarmou. E ele falou, foi isso. Ele falou, esse cara é verdadeiro. Esse cara, ele não vai me enrolar, né? Acho que me colocando no lugar dele, ele falou, acho que eu amassei ele ao máximo e o cara foi verdadeiro. O cara foi transparente. Isso passa muita credibilidade, né? É, é o que a gente sempre fala da questão de vulnerabilidade, né? Há 20 anos atrás não estava na moda. Hoje já está um pouco mais. Exato. E aí o que aconteceu? Aí ele falou, ó, Fábio, o negócio é o seguinte. Eu tenho isso, isso, isso de demanda. Cara, você não tem ideia o quanto que eu vou, né? Que eu vou te cobrar. Ele falou assim, quase que assim, você está ferrado. E aí era o que eu precisava. Porque até então eu sabia viver sob pressão, né? Então aquilo era o que eu precisava para falar assim, agora eu fui desafiado, agora está comigo. E graças a Deus eu estou aqui atendo o Banco BV até hoje. É o meu cliente number one e eu o cliente mais antigo. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.